Olá pessoal, meu nome é Anderson Fortes, sou engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí e vou ministrar a disciplina de instalações de refrigeração e ar-condicionado 2. Essa disciplina nós vamos trabalhar de uma maneira mais detalhada o funcionamento e os tipos dos componentes do sistema de refrigeração, então a gente vai conhecer os tipos de compressores, tipos de evaporadores, tipos de condensadores, os dispositivos de expansão e elementos acessórios de um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Nessa primeira aula nós vamos ter uma revisão do que deve ter sido visto na disciplina de instalações de refrigeração e ar-condicionado 1, então vamos revisar o funcionamento do ciclo de refrigeração por compressão de vapor e vamos dar início ao conhecimento sobre os compressores. Vamos conhecer os compressores alternativos, rotativos de palhetas, rotativos de parafuso, rotativo do tipo scroll, compressores centrífugos e compressores axiais. Com relação ao sistema de refrigeração por compressão de vapor, essa figura mostra os principais componentes, a gente consegue verificar o compressor, que nós precisamos relembrar que o compressor recebe um fluido refrigerante no estado de vapor superaquecido, esse vapor superaquecido é para evitar que ocorra a entrada de líquido no compressor, então ele vai admitir apenas o fluido refrigerante no estado de vapor e vai pegar esse fluido refrigerante a uma pressão de evaporação e vai promover a elevação dessa pressão até a pressão de condensação. É importante observar que essa pressão de condensação, ela deve garantir que o fluido refrigerante no condensador esteja sempre a uma temperatura acima da temperatura do ambiente externo. O condensador vai receber esse fluido refrigerante como um vapor superaquecido a uma alta temperatura e alta pressão e vai promover a rejeição de calor do ciclo de refrigeração para o ambiente externo. Durante essa rejeição de calor, o fluido refrigerante que entrou no condensador como um vapor superaquecido, ele vai ser condensado até o estado de líquido comprimido ou líquido sub-resfriado. É importante também o sub-resfriamento para evitar a erosão do dispositivo de expansão, que pode ocorrer por meio de um problema chamado flash gas. Então, tanto o superaquecimento na entrada do compressor, como o sub-resfriamento na saída do condensador são parâmetros importantes para o funcionamento do ciclo. O dispositivo de expansão vai pegar o fluido refrigerante no estado líquido, na pressão de condensação e vai promover a queda de pressão até a pressão de evaporação. Durante esse processo, o fluido vai sair do dispositivo de expansão como um estado de bifase, um estado onde tem a mistura de líquido e vapor e ele vai entrar no condensador nessa condição. No condensador, essa mistura bifásica vai estar a uma pressão de evaporação, onde essa pressão de evaporação vai estar caracterizada por uma temperatura abaixo da temperatura do ambiente que está sendo refrigerado. E à medida que o evaporador remove o calor do ambiente, ele vai promovendo a evaporação desse fluido refrigerante. Nessa figura a gente observa também alguns elementos acessórios. Esses elementos serão discutidos na unidade 3, como o visor de líquido, o acumulador de sucção, filtro secador. Todos esses elementos serão discutidos na unidade 3. Na unidade 2, nós vamos ver os trocadores de calor, tanto o evaporador quanto o condensador. E na aula de hoje, nós vamos ver os compressores. A principal função do compressor é o quê? É promover o aumento da pressão do fluido refrigerante, da pressão de evaporação até a pressão de condensação. Paralelamente a essa função, ele vai também promover a circulação do fluido refrigerante por todo o dispositivo, por todo o equipamento. Ele tem uma classificação baseada ao tipo de construção, que pode ser definido como hermético, semi-hermético ou aberto. Os compressores herméticos e semi-herméticos, o fluido refrigerante, ele entra em contato diretamente com o motor elétrico. Então o processo de resfriamento do motor elétrico, ele também se dá por meio do fluido refrigerante. Para o compressor hermético, é um compressor completamente isolado. Ele é completamente vedado, então o serviço de manutenção dele é inviável. Ele não pode ser aberto para realizar a manutenção. Logo, se houver alguma falha dentro do motor elétrico ou dentro do compressor, o compressor deve ser trocado. Ele não pode ser aberto para realizar uma manutenção. O compressor semi-hermético, ele se diferencia do hermético pelo fato de que o técnico tem acesso ao cabeçote. Então ele pode fazer algumas manutenções de limpeza, de manutenções preventivas, limpeza de válvula, dentre outras manutenções mais simples. O compressor aberto, ele já é um compressor onde o motor elétrico, ele é separado do compressor. Eles são dispositivos separados. Logo, o fluido refrigerante não entra em contato com o motor elétrico e não promove resfriamento do mesmo. Em geral, os compressores herméticos, eles são aplicados em sistemas de refrigeração de pequeno porte, geladeiras, janelheiros, splits. Os semi-herméticos, eles já vão ser aplicados em sistemas de refrigeração comercial e os abertos vão ser aplicados em sistemas de refrigeração de grande porte ou refrigeração industrial. Além da classificação quanto à construção, os compressores podem também ser classificados quanto ao processo de compressão. E aí a gente tem dois tipos básicos de compressores. Os compressores de deslocamento positivo, também chamados de compressores volumétricos, e os compressores dinâmicos. No compressor de deslocamento positivo, ou compressor volumétrico, o aumento da pressão decorre da redução do volume da câmara de compressão. Enquanto que no compressor dinâmico, o aumento da pressão ocorre pela desaceleração de um fluido que foi acelerado por um impelidor. Os compressores de deslocamento positivo, os principais são os alternativos, muito utilizados tanto em aplicações de pequeno quanto de médio porte. E os compressores também rotativos, palheta, scroll e parafuso. Palheta e scroll principalmente para aplicações de pequeno porte, e compressores parafuso já sendo aplicados em refrigeração de médio e grande porte. Os compressores dinâmicos já vão ser caracterizados para aplicações de grande porte. São os turbocompressores. Sendo os principais os centrífugos e axiais. Nos compressores alternativos, que é um compressor volumétrico, o princípio de funcionamento dele é similar a de um motor a combustão interna, onde eu tenho uma câmara de compressão e um pistão. E o que é que ocorre nesse compressor? Durante o processo de admissão, ou seja, durante o aumento do volume da câmara de compressão, a válvula de admissão abre e permite a entrada do fluido refrigerante no estado de vapor. Após o pistão chegar no seu ponto morto inferior, ocorre o fechamento da válvula de admissão. O próximo estágio seria a compressão do vapor que foi admitido. E durante essa compressão, as válvulas permanecem fechadas, até que a pressão interna se iguale ou se torne superior da pressão de escape do sistema. Então, esse compressor é caracterizado por ter uma ampla faixa de aplicação em termos de carga térmica de refrigeração, porém ele tem algumas desvantagens, como a questão de vibração, ruídos. Ele também tem muitos componentes móveis, o que decorre de uma maior tensão com relação à manutenção. E também há um cuidado com a limpeza e o funcionamento das válvulas, mas ele tem facilidades quanto ao controle da capacidade de refrigeração. O compressor rotativo de palhetas, ele também é um compressor volumétrico, então ele também trabalha pela redução de volume. E ele é composto por um tambor central, que fica excêntrico em relação à carcaça, e ele possui palhetas. Esse tambor central, ele rotaciona a uma alta velocidade, e essa rotação vai promover o encosto das palhetas na carcaça, devido à aceleração centrífuga. A porta de admissão aberta permite a entrada do vapor, do fluido refrigerante no estado de vapor. Esse vapor, ele se aloca entre duas palhetas, e à medida que o tambor rotaciona, o volume entre essas duas palhetas e a carcaça vai sendo reduzido, promovendo o aumento da pressão. Então, quando esse volume é mínimo, ocorre a descarga na porta de descarga. Em relação ao compressor alternativo, ele é mais silencioso, ele tem menos partes móveis, porém, ele tem uma menor eficiência do processo de compressão. Um outro alternativo de compressor rotativo é o compressor do tipo parafuso. Ele é um compressor também volumétrico, então, o processo de elevação de pressão está associado a uma redução de volume, mas ele também é caracterizado para aplicações de médio a grande porte. Em geral, o funcionamento dele se baseia em dois parafusos, e o fluido refrigerante é alocado entre esses dois parafusos. Então, o fluido refrigerante no estado de vapor, ele é admitido, é alocado entre esses dois parafusos, e o volume entre os dois parafusos diminui à medida que o fluido refrigerante se aproxima da descarga. Então, o espaço entre os dois parafusos vai sendo reduzido desde a admissão até a descarga. E essa redução de espaço vai promovendo a compressão do fluido refrigerante. Assim como o compressor palheta, ele vai ter menos parte móvel em relação ao compressor alternativo, menos problemas de vibração e também menos ruído. O compressor rotativo do tipo scroll é um compressor aplicado a sistemas de pequeno porte. Ele é composto por dois espirais, também é chamado de compressor do tipo espiral, e ele possui um espiral rotativo e um espiral fixo. E o que é que acontece? Em geral, o espiral fixo se mantém ali parado, estático, enquanto que o espiral rotativo orbita em relação a esse fixo, promovendo uma redução também da câmara de compressão. Ele recebe, ele admite o fluido refrigerante no estado de vapor. Esse fluido refrigerante, ele se aloca entre o espiral fixo e o espiral que orbita, e à medida que ele se aproxima da câmara de descarga, esse volume, o espaçamento entre os dois espirais, vai sendo reduzido. Em relação ao alternativo, ele também possui menos partes móveis, ele possui menos ruídos, mas ele é aplicado apenas a sistemas de pequeno porte. Entrando nos compressores dinâmicos, a gente tem aqui o compressor centrífugo. Então, o que é que acontece? O fluido refrigerante, ele vai entrar no compressor, também no estado de vapor, e esse fluido, ele vai ser rotacionado por um impelidor. Esse impelidor, que está rotacionando, ele vai promover uma transferência de um momento angular por fluido refrigerante e vai promover a aceleração desse fluido refrigerante. Depois que o fluido refrigerante é acelerado, ele vai ser desacelerado num difusor, convertendo a pressão dinâmica em pressão estática. Então, o processo de desaceleração desse fluido é que vai promover um aumento de pressão. Por último, o fluido refrigerante, ele vai ser descarregado na voluta ou no coletor a uma alta pressão em direção ao condensador. Um fato importante dos compressores dinâmicos em relação aos alternativos é a questão da taxa de compressão. Em geral, os compressores dinâmicos, eles são caracterizados por menores taxas de compressão e um trabalho com maiores vazões de fluido refrigerante. Então, por isso, eles são mais indicados para sistemas de grande porte. devido também a essa menor taxa de compressão, em algumas situações é necessário que eles operem em multi estágios de compressão. Vemos também aqui, novamente, uma outra vista do compressor do tipo centrífico, também vendo aí a entrada do compressor na região central. Ele é distribuído no impelidor que está rotacionando, acelerado junto com a rotação do impelidor, depois desacelerado e direcionado para a saída, para a exaustão. Temos aqui o compressor axial, que possui um tambor rotativo com palhetas, o fluido é admitido, da mesma forma ele vai ser acelerado, devido à rotação desse tambor, ele vai ser acelerado e depois ele vai ser desacelerado no estator. Ele também, no estator tem em paz, que vai promover essa desaceleração e, consequentemente, a elevação de pressão do fluido refrigerante. Então, temos aqui algumas referências para a elaboração dessa aula. Espero que vocês aproveitem elas, tenham acesso a elas e realizem a leitura. E a gente encerra aqui a unidade relativa aos compressores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto